Boa noite, o Domingo Espetacular começa agora com uma notícia que promete revolucionar o tratamento de câncer no Brasil. Pesquisadores no interior de São Paulo desenvolveram uma técnica imédita na América Latina, que simplesmente fez a doença desaparecer num paciente já em fase terminal. O homem de 64 anos tinha linfoma, um tipo de câncer que afeta as células de defesa do organismo e nenhum tratamento funcionava mais. Agora, um mês depois de começar essa terapia experimental, o paciente não toma mais remédios para dor e teve alta do hospital. O repórter Rodrigo Viana tem os detalhes. Pouco mais de 30 dias depois de sair de Belo Horizonte, desenganado pelos médicos, Vamberto volta para casa, saudável, confiante, com vida nova pela frente. Muito alegre, muito feliz. Uma vida perto do fim. Em agosto, o funcionário público aposentado recebeu o duro diagnóstico que vinha dos médicos em Belo Horizonte. Depois de tentar quatro tipos de tratamento para o câncer, o paciente entrava naquela fase em que os especialistas avisam. Não há mais o que fazer. Há dois anos, Vamberto lutava contra o linfoma, um tipo de tumor que afeta as células responsáveis pelo sistema de defesa do organismo. A gente estava vendo só uma piora. Aí chegou um ponto que realmente teve dias de a gente achar que não ia ter mais solução para a gente. O filho de Rosemary, Vamberto, foi quem insistiu em buscar uma saída. Ele descobriu que uma equipe de cientistas aqui no Brasil trabalhava com uma técnica inovadora no tratamento do câncer. Meu filho, ele gosta muito de estudar e tem muito contato fora do Brasil. E ele teve conhecimento, através de informações de Israel e Estados Unidos, que tinha um médico aqui na USP, que estava lá também, né? E querendo trazer esse tratamento aqui para o Brasil. O filho escreveu para o médico em Ribeirão Preto e a resposta foi rápida. Aos 64 anos de idade, Vamberto foi levado de Minas para o interior de São Paulo e começou o tratamento no dia 9 de setembro. Chegou, estava muito fraco, tinha emagrecido demais, dores muito fortes, não tinha mais medicamento que ajudasse mais a conter as dores dele. Então, realmente, foi uma chegada bem sofrida da gente. O doutor Renato, um dos responsáveis pela pesquisa, foi o médico que a família procurou para fazer o tratamento. O paciente que usava morfina em altas doses, com dor diária, intensa e contínua, e que hoje não tem mais necessidade de usar medicação para dor. Em poucos dias, o que parecia impossível aconteceu. O câncer começou a regredir. No caso dele, que tinha adenomegalias, que são caroços que a gente tem embaixo do braço, no pescoço, isso desapareceu, mostrando que aquelas lesões, aqueles tumores já estavam em regressão. Tem um paciente emagrecido, um paciente bastante debilitado e que agora está em franca recuperação, ganhando peso, já não tem mais sintomas do tumor e que tem todos os indicativos de redução e desaparecimento da carga tumoral das células do câncer. Não foi um golpe de sorte, nem um resultado sobrenatural, mas uma vitória da medicina e da ciência. O tratamento inovador que está salvando a vida de Vamberto começou nos Estados Unidos com o uso das chamadas células TK. O importante é que esse método foi adaptado por cientistas brasileiros, num centro de pesquisa que funciona dentro da universidade pública, aqui no interior paulista. São anos e anos de estudo e investimento em ciência, com dinheiro do Estado brasileiro. O Centro de Terapia Celular, onde foi desenvolvida a técnica, é ligado ao Hospital das Clínicas da USP, em Ribeirão Preto. Cerca de 20 cientistas da universidade trabalham nesse projeto, financiado com recursos da FAPESP e do CNPq, Fundos Públicos de Pesquisa. Isso significa que o tratamento, bem sucedido no caso de Vamberto, pode se expandir para outros pacientes através do Sistema Único de Saúde, o SUS. É um enorme avanço, um avanço científico, um avanço social, porque isso está sendo feito dentro da área pública, e portanto isso tem um potencial enorme de ser disponibilizado ao SUS e um avanço econômico. Esse tratamento, que já é disponível lá fora a preços desorbitantes, aqui será oferecido a preços muito baixos, muito inferiores. O Dr. Renato explica que tudo se baseia na reprogramação do Sistema de Defesa do próprio paciente. São células naturais do Sistema de Defesa, que depois de modificadas retornam ao corpo do paciente, continuam saudáveis, mas agora com uma nova capacidade, que nós digamos, funcional, de destruir tumores. O tratamento funciona assim. Primeiro, os médicos coletam o sangue do paciente com um aparelho especial, que filtra a amostra para separar as células de defesa, conhecidas como linfócitos T, ou simplesmente células T. Depois, em laboratórios, pesquisadores fazem uma manipulação genética para inserir um DNA especial nessa célula. Assim, ela desenvolve um receptor específico para identificar as células do câncer que devem ser atacadas. A célula T modificada, chamada de célula T-CAR, é então multiplicada bilhões de vezes em laboratório. Antes de receber as células reprogramadas, o paciente toma remédios imunossupressores, ou seja, para aniquilar o sistema de defesa que já não funciona. Assim, o novo exército de defesa, transferido para o paciente, poderá agir sem interferência. As células T-CAR identificam imediatamente os linfócitos cancerígenos. Em um dia, já iniciam uma verdadeira guerra para destruí-los. Essa terapia genética já é utilizada nos Estados Unidos, na Europa, na China e no Japão. Rendeu até um Nobel de Medicina no ano passado a um pesquisador norte-americano e outro japonês. Mas é um tratamento caríssimo. Custa o equivalente a 4 milhões de reais por paciente. Portanto, acessível a poucas pessoas. Nos Estados Unidos, a FDA, órgão equivalente à nossa vigilância sanitária, já aprovou o uso comercial da imunoterapia para tratar leucemia, um tipo de câncer de medula óssea, e também o linfoma, como no caso do brasileiro. Existem também pesquisas para utilizar esta terapia genética em outros tipos de câncer. No ano passado, a correspondente Heloisa Villela viajou até a Flórida para conhecer uma mulher que tinha câncer de mama em fase terminal e que também foi curada graças a um tratamento desse tipo. A engenheira Jude Perkins, de 53 anos, tinha um tumor de mama extremamente agressivo. Ele já tinha se espalhado para outros órgãos do tórax e do abdômen, formando as chamadas metástases. Ela conta que durante três anos tentou de tudo, diversos tipos de quimioterapia, tratamentos hormonais. Nada a resolvia. Já sem esperança, a Jude montou uma espécie de enfermaria no quarto de hóspedes da própria casa. Queria incomodar o marido o mínimo possível nos últimos meses de vida. Até que soube de uma pesquisa num estado a 1.500 quilômetros de distância e foi aceita como voluntária. Três meses e meio depois, o exame mostrou que os tumores e manchas já tinham sumido. O tratamento foi em 2016, mas os médicos só divulgaram o caso dois anos depois para ter certeza de que Jude estava totalmente saudável, livre da doença. Os planos para morrer ficaram para trás. Jude entrou para uma equipe de remadores e viaja pelo mundo aproveitando a vida que quase escapou pelas mãos. Nas últimas postagens nas redes sociais, agora em setembro, ela estava passeando na Mongólia. O resultado com a paciente lá nos Estados Unidos enche de esperança a família do Vamberto aqui no Brasil. Ele voltou para Belo Horizonte apenas um mês depois de começar o tratamento e agora já sem sinais do câncer no organismo. Terá que passar de novo com a equipe de Ribeirão Preto a cada 15 dias para um controle cuidadoso. Depois, se tudo continuar como está, as consultas vão se espaçando. A cada 60 dias, 90 dias. Os médicos também comemoram, mas são cautelosos. Explicam que com uma doença tão grave, não se pode falar, por enquanto, em cura definitiva. Nesse momento, ele é um paciente que não tem nenhum sintoma de tumor. Ele não tem nenhum dado de laboratório que o tumor esteja lá. Então, nesse momento, eu posso dizer que o termo correto a gente diz remissão. Se essa remissão se perpetuar, aí sim a gente vai dizer que ele está curado. Quem viu ele chegando, nem acredita que é o mesmo paciente do dia da internação. Estou muito orgulhoso dele por ter enfrentado isso tudo, da minha mãe por ter largado tudo aqui para ficar confinada com ele esse tempo todo. Agora a gente está torcendo para conseguir voltar à rotina normal. O uso das células TKR ainda é um tipo de tratamento que os médicos chamam de compassivo, ou seja, liberado apenas para pacientes que não conseguiram bons resultados com nenhum outro medicamento. Falta a aprovação definitiva pelas autoridades de saúde no Brasil. O Centro de Pesquisa em Ribeirão Preto avisa que, por enquanto, tem capacidade para atender um ou dois pacientes por mês com essa técnica. Os recursos que foram investidos até aqui são recursos de monta, sim, porque são desde 2001 que vem acontecendo, mas chegamos ao ponto. Então, agora nós temos que ampliar essa experiência, eventualmente transferir essa experiência para outros centros para poder produzir em uma quantidade bem maior o número. A ideia é que a gente possa caminhar desenvolvendo e mantendo esse tratamento com o maior número possível de pacientes e, então, a gente terá condições diante de um corpo de dados e experiência poder pedir registros e licenças para o Ministério da Saúde para que possa ser incorporado no Sistema Único de Saúde. Eu gostaria, sinceramente, que todas as pessoas que estão passando por essa situação que eu passei, que tenham essa mesma oportunidade.